Fala galera, Paz Foro na área para mais um vídeo, estamos de volta aqui com a fase de mata-mata da Euro 2016 galera, eu sei que muita gente não está acompanhando aí a Euro que a gente está colocando nos vídeos, mas acima de tudo eu tenho que estar me divertindo para colocar o conteúdo, então não adianta só colocar o que vocês costumam assistir. Mas eu também tenho que me divertir quando eu colocar esse conteúdo e como eu já falei várias vezes, eu me divirto muito e está sendo muito divertido para todo mundo, então segue aí o jogo contra o Rogério Lisboa que vai de Inglaterra, pois é galera, eu passei em terceiro, quem não viu o último jogo, acabei caindo em uma posição, estava em segundo e de presente ganhei o confronto com a Inglaterra que foi primeiro e vamos lá ver o que vai dar meu time aqui. Fiz algumas modificações de posicionamento, vamos ver o que vai dar com esse ataque extremamente rápido e ofensivo. Vamos lá galera, e como vocês estão vendo aí galera, nesse vídeo eu não tenho a facecam que eu tive um problema com o equipamento que eu gravava e eu não sei quando vou adquirir outro, então vamos nos virar com o que temos. E por enquanto vamos ver... E por enquanto vamos ver... E por enquanto vamos ver... Como podemos virar nesse jogo, né que... Como eu falei, vamos lá... É, meu Deus, é um freio de mão puxado meu amigo, que não é brincadeira... Vira esse jogo, vamos lá... Bora Davis, o melhor jogador do time... Abriu, chutou... Que defesa do Hart, meu velho... Que defesa do Hart... Vamos lá, começamos bem... Ah, velho... Agora ganha essa bola... Deixa eu ver... E que demora, velho... Faltouzinha aí, seu juiz... E o Sterling... Rooney... Afim, meu Deus... Essas bolas pra sobrar no Rune... Ele tá rogando com o Rune centralizado aqui... E pra sobrar pra ele é um pulo... O Northern Ireland... Looking really energetic early on... É uma pressa alta... E o gols come loose... E o chase is on... Wow... O gols come loose... Delf... O gols tem que ser melhor lá... É uma chance perdida... Já dá a bola... É um... É um trabalho... Um monstro... Pra ganhar, velho... Agora é o Rune... Vai ser complicado segurar essas viradas do Rune... Ixi... Que engrossada, velho... Ixi... Ainda deu certo... Vamos... Capricha aí... Vamos... Capricha! Meu Deus... Eu dei... O Chuteiro se voltando... Seria a melhor opção... Velho... O jogador pra acertar um... Da Irlanda Nova pra acertar um chute no gol... Tem que tá... Com o corpo todo equilibrado... De frente pro gol... E olha ele lá, velho... 2 3 4 5 7 10 11 parece que é um bom gol isso, sai rápido, sai rápido Steve Davis jogando por fora na direita-handa já ia elogiar o Davis apenas a hora de ouvir o coletivo olham lá, eles sabem que eles foram saindo com um é a reação três dias depois que uma grande diferença desses tios assim como da Irlanda e Norte é o tempo de reação nas bolas pelo amor de Deus perdeu ganha ja era galera ce 0 é isso na vida real milagre não aconteceu vamos vc aqui Se faz presente Aff, velha bola Ixi, passou ainda, cara Bora, vamos meu time Caraca, velho Ela tem que bater A defesa pode tirar Stirling Ah não, seu juiz Bora Stirling, com boa energia e defesa também Você tem que admirar um compromisso assim Porque ele poderia facilmente ignorar isso E simplesmente caminhar por aí E deixar os outros fazerem toda a corrida Mas em vez, ele parece que ele registra a chance De entrar para o seu time aqui O que é isso, Rui? Vamos ver até quando eu consigo segurar Pronto Talvez beliscar um Muita-lhe lentamente Cahill corta-lhe E aí 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 Ah que bem É Caraca velho Sobria pro cara E aí E aí meu Deus, isso aqui, abre essas bolas nem inteiro a jogada, velho, a bola ensobrou ok, a jogada, a bola vai e sobra, velho eu só pensei que ele era alerta e direto, não tinha brincadeira, ele era muito rápido para o guarda e isso é o final Inglund, pegue a bola a bola, a bola, a bola, a bola e isso é Stirling Rooley, passa a bola, Stirling Steve Davis vamos eita, que esticado vai, olha, está bom não tem o passo que ele está buscando, está o caminho de uma opção A Irlanda do Norte, ainda traindo por um, procurando aqui para pegar um ponto depois do descanso. Barclay, tem tanto lugar para chutar e chutar. Bota o pé, velho! E aí E aí Cline Delft Rooney E aí 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 E é o Gibs. Delph. Walcott. Parece que ele vai passar. Ele está defendendo lá. Walcott! Ele está pegando. Ele está seguindo. Ele está seguindo. Deu certo. Cahill está caindo. Ele está indo para um jogador. Ele está chegando. Ele está chegando. E é Rooney. Rooney. Ele está pegando. Rooney. 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 Ah. O Mang ia sobrar ainda. 1x0. 1x0. Perdeu. Já era. A Irlanda. E ele volta de novo. Ele acreditou que deveria ter chegado com algo melhor lá. Sim. 2x0. 2x0. E agora é quase impossível reverter o placar nesses minutos que faltam. o 1x0. 3x0. E ele foi. Ele foi. 1x0. 1x0. 2x0. 3x0. 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 4x0. 1x0. 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 2x0. 2x0. Ele foi. Ele é pra perder. É pra perder. E tá aí, galera. 2x0 pra Inglaterra. Parabéns ao Rogério, que segue na competição. Segue pras quartas de final com a sua Inglaterra. Valeu aí pra quem acompanhou, galera. Quem gostou, deixe seu like aí. Compartilhe o vídeo pra ajudar a divulgação do canal. Até o próximo vídeo, galera. Valeu!